Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam aí perfeitamente bem, hein? Por favor! Todos aí com muita alegria, com muita saúde, com muita paz nesta semana linda que estamos começando, não é mesmo? Quem não me conhece, meu nome é Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui no canal, já te convido agora para se inscrever, tá? Para que você não perca nenhuma informação. Todos os dias eu trago informações importantes para vocês, que são aposentados, pensionistas, servidores, pessoas com deficiência. Esse canal é para você, se você quer ter informação, é aqui comigo que você vai ter, tá bom? Ah, e uma coisinha, não se esqueça de deixar o meu joinha, pessoal. Por favor, o joinha é importante, tá? Você colabora aí com o crescimento do canal. E quem puder, seja membro, tá? Clique aí em seja membro do canal, você terá um contato exclusivo aqui comigo, tá bom? Por favor, quem puder, seja membro agora mesmo, tá? Pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma informação importante que mexe com o seu bolso, hein? Mexe com o seu bolso. Fim da primeira parcela do décimo terceiro. Acabou a primeira parcela do décimo terceiro, né? Amanhã termina os pagamentos da primeira parcela. Graças a Deus conseguimos concluir a primeira fase, não é mesmo? Mas eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer no próximo pagamento, pessoal. Fiquem atentos aqui comigo, fique comigo até o final do vídeo, pra que você possa entender, porque tem muita gente com dúvida, muita gente questionando como que vai ser a segunda parcela, tá? Mas, vocês já sabem, né? Terminou o pagamento da primeira parcela, ok? Na segunda parcela, pessoal, os pagamentos vão começar a partir do dia 24 de junho, tá? Inicia os pagamentos da segunda parcela do décimo terceiro. 24 de junho até 7 de julho, tá? Uma segunda informação importante na segunda parcela do décimo terceiro é que Quem paga imposto de renda, lembre-se que virá descontado agora na sua segunda parcela. Quem não paga, sem problemas, vai vir normal o valor, tá? Mas, conferem no aplicativo Meu INSS, tá bom? Pra que vocês possam verificar o valor correto que vai cair na sua conta. Muitos de vocês acabam esquecendo, tá? Do imposto de renda que vem descontado na segunda parcela. Porque a primeira vem integral, mas a segunda não. A segunda eles descontam, tá certo? Então, o ideal é vocês acompanharem através do aplicativo Meu INSS. Entra lá, extrato de pagamento. Aí, vocês vão conferir qual é o dia que vai estar disponível o seu benefício. Lembrando que é sempre o último número do seu benefício. O penúltimo, não é o dígito, tá? Depois do tracinho, não. Então, vai ser o penúltimo número, tá certo? Então, você vai verificar lá qual é o dia que vai estar disponível. O seu pagamento e a segunda parcela do décimo terceiro. Outra informação importante, pessoal. Os empréstimos não vêm descontado do décimo terceiro. Os empréstimos só é descontado do salário. Tem pessoas que acreditam que é descontado do décimo terceiro. Fiquem tranquilos que não. O que vai vir descontado será apenas quem paga imposto de renda. Quem paga imposto de renda vai vir. Quem não paga, já sabe. Não terá desconto. Mas, peço para que vocês façam essa conferência, porque muita gente acaba se confundindo no dia de recebimento. Lembrando que a partir do dia 24 de junho é para quem recebe até um salário mínimo, tá? Quem recebe mais de um salário mínimo é a partir do começo do mês. Então, os pagamentos vão de 24 de junho a 7 de julho. Tá certo, pessoal? Então, não se confundam. Confere lá no aplicativo. Lá vai mostrar para você o seu dia de recebimento. Confere o valor que você tem para receber, para que você não faça confusão. Achar que tem um valor X para receber e chegar na hora do recebimento e não ser aquele valor. Tá bom? Para que você não tenha surpresas. Esteja sempre preparado. Tá bom? E a melhor forma de se preparar é o quê? Fazendo a consulta antecipadamente. Tá bom, pessoal? Compartilhem. Vocês já sabem, né? Compartilhem, por favor. Tá bom? Para que mais pessoas possam ficar informadas, tá? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.